Vestida de noiva Que os anjos não cantem pra ela E lá na capela Seu vigário não esteja Deus queira que a noite Na hora da festa Não venha a orquestra Não venha ninguém Pra ver esmeralda Com véu e grinalda Nos braços de outro Que não é seu bem Pra ver esmeralda Com véu e grinalda Nos braços de outro Que não é seu bem Quem devia casar com ela Era eu Sim, senhor Quem devia casar com ela Era eu Seu amor Vestida de noiva Com véu e grinalda Lava e esmeralda Casar na igreja Deus queira que os anjos Não cantem pra ela E lá na capela Seu vigário não esteja Deus queira que a noite Na hora da festa Não venha a orquestra Não venha ninguém Pra ver esmeralda Pra ver esmeralda Com véu e grinalda Nos braços de outro Que não é seu bem Pra ver esmeralda Com véu e grinalda Nos braços de outro Que não é seu bem Quem devia casar com ela Era eu Sim, senhor Quem devia casar com ela Era eu Seu amor Quem devia casar com ela Era eu Eu vou Não venha é seu bem Não venha Por, 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 por é que era eu